Calma aí, calma aí, calma aí Bom dia Bom dia Tchau, Luquinhas Oi, Lu Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo? Que confusão, hein? É, só tem a gente aqui Já, já Dá mais uns minutinhos e já vem mais gente E tá todo mundo bem? Davi, é tu? Eu tava falando agora com Luquinhas Eu tô falando agora com Luquinhas Cortou o cabelo Tá bonitinho seu cabelo Eu sei O meu daqui a pouco tá no joelho O meu parece uma bolota Que é algodão Acho que o meu lápis caiu O meu cabelo Eles não sabiam como cortar Agora eles sabem Aí eles fizeram o teste em mim Fazer o quê? Ele cortou o cabelo do meu pai Só que tipo O cabelo do meu pai Ele já é meio careca Aí ele fez muita diferença Mas eu Eu tô com o cabelo raspado Só que não tô raspado, sabe? Tipo, não totalmente raspado Careca Eu prefiro o meu cabelo assim Como tá do que careca Ó, eu peguei o meu aqui E fiz assim, ó Tchof Tchof Resolvido o problema Porém, quer dizer O cabelo é fácil, né? Imagina o meu aqui, ó Olha isso, uma bolota aqui Eu vou cortar assim, ó O cabelo Ô, Giuseppe Giuseppe Oi Eu tô querendo raspar o meu, mano Olha o tamanho dessa bosta Olha o meu Olha só isso Olha o meu, tchir Raspado Toda reunião Toda reunião eu tô de boneco Ô, vocês ficam reclamando de vocês, mano? Como eu tô com um palmo de altura? Você gosta, não, seu animal? Eu não gosto Mas é mais difícil pra lavar meu cabelo, mano? Eu tô com caspa Também E uma das calças no gel Ai, eu também tô com caspa Eu não ligo Eu não ligo gel Eu tenho alergia a gel Nosso senhor É corrente, não é? Mas água com maisena Uma meleca E a gente escuta E a Prografana Vai Bom, vamos lá? Pessoal, deixa eu anotar aqui Que já tá Sobrou, calma aí Deixa eu entrar pelo computador Homem de Deus É, que burra Eu tô no celular Érico Vou sair e entrar pelo computador Érico Lucas Pedro Érico Érico É... Pessoal Pra esquecer do Érico Vamos olhar do que nós tínhamos da semana passada Como agora é só produção de texto Fica mais tranquilo Não, não Sete anos Semana passada Nós tínhamos Tá O que acontece? Vocês tinham Uma atividade muito simples Que era Pra falar Pesquisar sobre hipertexto Tá? Vocês conseguiram ver o que é um hipertexto? Sim Alguém pode me explicar? Um hipertexto seria Vai, José Seria um texto que você quer escolher Tipo, ah, eu quero assistir Três Porquinhos Aí você escolhe Aí tem vários tipos de texto Aí você escolhe lá na hora Que você quer Mas não O hipertexto é isso Você escolhe o tipo de texto que você quer ler Mais ou menos Outra explicação, Júlio Você ia falar Eu entendi mais ou menos o que que é O hipertexto é tipo uma narrativa Só que você não é obrigado a ler ele todo Você pode escolher entre, tipo, ver Ler, tipo, só um pedaço Tipo, ele tem vários pedacinhos que podem ler Tipo, você pode ler só o começo ou só o final Você do mesmo jeito vai ter a mesma Mesma interação que você teria num texto normal Então, eu vou dar uma explicando um pouquinho melhor Eu posso tentar falar? Eu vou compartilhar aqui Deixa eu abrir aqui o... Eu posso também tentar falar o que eu entendi? Pode, pode É que o hipertexto, ele tem uma... O objetivo cultural associado à tecnologia O que que acontece? Se a gente for pegar pela parte prática do que é um hipertexto Nós estamos entrando Aproveitando essa situação que a gente está vivendo Do tudo é virtual pra gente agora Eu achei muito incrível E eu conversei muito lá na coordenação Para fazer sobre... Fazer essa parte das textos digitais É muito importante pra vocês que são dessa geração Ok? Pra nós é, e pra vocês, muito mais Então, eu vou tentar explicar o que que é um hipertexto Eu fiz uma... Uma apresentação do PowerPoint Deixa eu fechar aqui E eu vou começar ao contrário Ah, perdi Vou começar ao contrário Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção Dá pra ver direitinho? Dá Tá Então, vamos lá Gênero digital e hipertexto O hipertexto já é um gênero digital O que que é, na verdade, gênero digital? É tudo, todos, são todos estes textos Que estão surgindo hoje E tem a ver com o ambiente internet Tá Com o ambiente tecnologia Equipamentos Os textos convencionais deixaram de existir Artigo de opinião, texto isso, texto aqui Não 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 Porém, outros surgiram Então, nós temos os tipos textuais Depois a gente pode voltar Mas eu não quero perder muito tempo com isso aqui Tá Eles se dividem em Narrativo Descritivo Argumentativo Explicativo E injuntivo Isso aí são os textos que a gente costuma trabalhar Ou seja Um texto narrativo Como uma crônica Uma fábula Um descritivo Como um anúncio de classificado Uma receita E por aí vai Quando a gente fala de gênero digital Ele vai incluir isto daqui Porém, em formato digital Ou seja Para os equipamentos que a gente tem Quais seriam esses tipos de texto? Deixa eu ver se eu acho Alguém Não, não era essa a apresentação Deixa eu achar o outro aqui Peguei errada Pronto, é pergunta Minha irmã está dando trabalho? Não, não Às vezes ele fica mais agitado Porque ele se perde Mas todo mundo se perde Até eu me perco Então não dá para falar nada, né? Ô, João Apareceu, João? Estava precisando de você Pronto, eu não senti Muitas famílias dele se não, hein? Vamos mudar de tema Bom, então vamos lá Gênero digital Gênero adaptado A situações comunicativas atuais Ou seja Tudo que é tipo de texto Que a gente encontrar Dentro da rede Deu para entender isso? Sim Características Que são? Os textos que vocês têm hoje Eles são mais curtos Eles são mais objetivos Mais diretos Você vai ter O uso de recursos verbais Mas também A audiovisual Porque se você está lendo um texto E de repente Você vê um link Lá naquele texto Você clica nele Ele vai te levar para um áudio Ou vai para ele te levar Para um vídeo Ou para uma outra página Não é assim? E isso é Presença de hipertexto Tá? O que é um link? O link é uma Ligação Certo? Então Vamos lá Que tipos de texto Eu posso ter Que são Hoje considerados digitais? Você vai ter Um currículo Um GIF Um GIF Também é uma Forma de comunicação Não é? Sim Tem A fanfiction Quem gosta? Eu amo Eu nunca Eu não gosto De ler É O que é isso? É Meio que historinhas Que Personagens Tá Ah tá Ah então Dependendo da coisa Eu gosto Nós vamos trabalhar Um pouquinho com a fanfiction Mas não vai ser agora Ok Você tem vlog Que é tipo um blog Mas com vídeos Aí você tem os blogs Que são mais textos Você tem chat Memes Podcast Wiki Wiki como Wikipedia Você sabe por que Que se chama Wiki? Um tipo de texto Wiki? O que que significa? É um texto Que é colaborativo Eu escrevo texto Mas vocês podem Entrar com informações Também Por que que a gente Fala que a Wikipedia Não é confiável? Porque as pessoas Também escrevem Não Qualquer pessoa Pode escrever Informações ali Então não é uma coisa Muito segura Ok? Aí você tem E-mail E você tem O hipertexto Nós podemos Nós criarmos Uma Wiki Quem sabe Dá tempo Né? A gente pode Criar uma Wiki Talvez não fique Muito Agora eu vou tentar Estão vendo Isso aqui Tá meio borrado Mas dá pra ver É um texto Não dá pra ler Muito bem Porque ele fica Meio apagadinho Né? Mas Ele tá em espanhol Ok? Mas eu achei Muito bem Explicativo Você tem um texto E é bom Pra treinar em espanhol Exatamente Então tá falando Sobre um lugar Que se chama Ronda É um lugar Que é visitado Por turistas Blá 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 Mas não me importa E aí ele fala assim Ronda É o mais conhecido Dos povos Brancos Andaluzes Ou seja De Andaluzia Pedro tá dançando Pedro tá dançando Por quê? A foto É a melhor coisa Ou seja Mas eu não sei O que são Povos brancos Andaluzes O que que eu faço? Eu clico no link Aqui E ele vai me abrir Uma outra página Explicando o que que é Isso aqui Ok? Lados de uma De uma Dramática Garganta De 100 metros Garganta Que garganta? Ó Um outro link Vai me levar Pra uma outra página Vamos lá embaixo Reis católicos Tá vendo aqui? Poxa vida Eu quero saber Quem são O que fizeram Se eu clicar aqui Vai me abrir Uma outra página Falando dos reis católicos Então cada link Que eu tenho aqui Cada textinho Que está marcado Virou um link Por consequência Este texto aqui Ele é um Hipertexto Ele é um Não Ele não é só um texto Ele é um Hipertexto Porque você tem Muito mais informação Do que se você Tivesse lendo Um texto comum Um livro Por exemplo Uma página Olha Tá vendo o texto Normal aqui? Uma página Outra página Outra página Agora quando você Tem um hipertexto Igual um Hipermercado Que é um supermercado Muito maior O hipertexto Também é um texto Muito maior Por quê? Você vai ter a página Inicial Mas também Você vai ter Outras páginas Que você pode acessar Durante a sua leitura Então vamos dizer A Sayuri gosta De De fanfic Ok? O Júlio Ele prefere Gêneros textuais Mais Como crônicas E aí nós temos Um texto Vamos lá Gêneros textuais Foi de conta Que aqui está escrito isso Gêneros textuais Incluem E de repente Aparece aqui Um link Escrito fanfic O Júlio O Júlio vai entrar aqui Não Não Ele quer saber Das crônicas Aqui embaixo Está escrito crônica Então ele vai lá E clica em crônica E vai lá Saber das crônicas Mas a Sayuri não A Sayuri quer saber De fanfic Então ela vai criar Clique Aqui E vai para a página De fanfic Mas o meu texto Às vezes não é muito confiável Exatamente Mas o texto Que eu tenho aqui Ele é Gêneros textuais Mas Isso impediu Que um aluno Fosse por um caminho E outro aluno Fosse por outro caminho Não Então é um tipo De texto Que ele é quase Infinito E cada pessoa Cada leitor Ele vai fazer A sua própria Rota De leitura Entendeu? De acordo com O seu interesse Ou a sua necessidade De pesquisa Vamos ver Aqui Eu vou explicar Uma outra coisa Eu vou abrir Uma outra representação Tudo isso já está Lá na plataforma Tá bom, gente? Tá dando para ver Se aqui Como criar Um hipertexto Ou manter Sim? Sim Então vamos lá Vamos pensar assim Antes de eu vir aqui Na criação Eu vou lá Vou aumentar Estão vendo esse mapinha mental? Vocês sabem fazer Mata mental? Não Mais ou menos Vou ensinar vocês Eu não sei fazer Eu sei Que é show Eu não sei fazer muito Porque eu não sei Tem muita dificuldade Mas nós vamos encontrar Eu não sou tão organizada Para fazer uma coisa dessas Eu também Vamos ver como é fácil Vou ensinar Vou ensinar tudinho Para vocês Vamos lá Sustentabilidade E meio ambiente É o meu tema Vocês vão fazer Um hipertexto Falando sobre isso Ok? Ok Então vocês vão Começar a escrever o texto Vão pesquisar E vão montar um texto Ok? Como se vocês estivessem montando um texto Para o Wikipedia Vocês vão falar sobre sustentabilidade E meio ambiente E aí Vocês veem que essas cores Que estão mais fortes Aqui Elas são Sub-itens Melhor Dentro do sustentabilidade E meio ambiente Eu tenho esses itens Desastre ambiental Conferências ambientais Economia local Espécie e ecossistema Energia e tecnologia E impactos ambientais Tá? Dentro de cada item desse Eu vou ter dois sub-itens Por exemplo Eu vou começar o meu texto Falando sobre sustentabilidade E meio ambiente Blá, blá, blá O que que é um O que que é outro Tá? E aí eu vou falar sobre No outro parágrafo Eu vou falar um pouquinho Sobre desastres ambientais Os desastres ambientais São blá, 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 blá Mudanças climáticas E também blá, 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 blá Enchentes E essas duas palavrinhas Estão ali no meu texto Júlio Tá fazendo barulho, amor? Desculpa E aí Eu vou pegar esse tema Mudanças climáticas Enchentes E vou transformar Eu vou escrever sobre isso? Não Mas eu vou buscar Um link Uma página Que fale sobre isso E vou criar o link Ops E vou criar o link Dentro do sub-item Desastres ambientais Conforme eu estiver Escrito em desastres ambientais Eu vou colocar lá Mudanças climáticas E vou procurar Um link Que eu possa criar Para a pessoa Que estiver lendo Sobre desastres ambientais Na hora que ela Clicar em mudanças climáticas Ela vai para o texto Fora da minha página Fora do meu texto Difícil? Profundo 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 Eu sou bem legal Literalmente profundo Como eu sou muito legal Eu fiz o seguinte Como criar um hipertexto? Vamos lá Você vai escrever o seu texto Escreva o seu texto Selecione a palavra Que você quer acrescentar Mais informação Como foi o nosso caso Aqui Eu quis Falar sobre Desastres ambientais Dentro de desastres ambientais Eu vou colocar lá Mudanças climáticas E enchentes Ok? No caso aqui Eu escrevi um texto Sobre Calma, calma Eu escrevi um texto Sobre o período Do realismo Na literatura E em algum momento Tem uma parte Que fala sobre A guerra do Paraguai Eu nem sabia Que o Paraguai Tinha entrar em guerra Tinha guerra Nossa, mano Mas não diga Qualquer texto Eu vou saber Qualquer texto Ok? E aí eu selecionei Poxa vida Eu preciso que a pessoa Que está lendo isso daqui Conheça Que nem o Pedro falou Nem sabia Que o Paraguai Tinha entrado em guerra Pois se eu clicar aqui Em guerra do Paraguai Eu vou ficar sabendo Vou para uma página Onde tem essa informação Concordam? Então eu selecionei Ali o que eu quero Guerra do Paraguai Tá Três Navegue pela internet Buscando informação Sobre No caso ali Guerra do Paraguai Encontrei Uma página boa Aí eu vou copiar O endereço Aqui, ó Copiei o endereço Da página que eu achei Tá copiadinho Aí eu vou voltar Lá para o meu texto Voltei para o meu texto Tá igual como a primeira vez Certo? E eu vou clicar aqui Em inserir Cliquei em inserir Vai abrir esta página Eu vou clicar aqui Em hiperlink Cliquei em hiperlink Vai abrir esta página E eu vou clicar Eu vou clicar aqui, ó Página da web Ou arquivo existente Cliquei Vai abrir aqui, ó Qual é o texto que eu quero? Eu já marquei lá No meu texto Tá? Guerra do Paraguai Eu selecionei isso Quando eu selecionei Ele automaticamente Aparece aqui Se eu não selecionei Eu posso escrever Porque o que me interessa É colar o endereço Da página Aqui, ó Endereço Blá, blá, blá História do mundo Foi aquele link Que eu copiei Tá? Jogo aqui Ok E Tcharam Ele ficou Com hiperlink Nossa, eu já esqueci tudo Não faz mal Isso daqui já está lá Para vocês, tá? Você conseguiu colocar O hiperlink? Ele já está ativado Se você clicar aqui Você vai para a página E aí Eu Tchic Cliquei Tcharam Abriu a página do O site que eu tinha selecionado Bora Eu consegui instalar Hoje no meu computador Agora Agora fica mais fácil Para fazer o trabalho e tal Sem dúvida Agora Deu para entender Como é que faz? Se vocês seguirem Passinho a passinho Conforme eu expliquei Não vai ter erro Tá? Eu estou no Atos Qualquer coisa Que vocês precisarem Só que o texto Seria interessante Que vocês fizessem Um texto de autoria De vocês Então Volto aqui No meu mapa mental Eu posso escrever Um parágrafo Ou dois parágrafos Selecionar Eu acho que eu pus Três itens Não precisam ser Três itens Tá? Na videoaula Podem ser só dois Para a gente fazer Um teste inicial Tá? Fala Por exemplo Eu vou falar Sobre impactos ambientais Aqui ó E sobre economia local Então em algum momento Eu vou ter que colocar Emissão de CO2 E criar um link aqui Para que a pessoa Que está lendo Sobre impactos ambientais Clique em emissão de CO2 E vá para uma outra página Deu para entender? Eu não entendi essa parte Tipo É para escrever Sobre sustentabilidade E meio ambiente Ou é tema livre? Não Escrevam sobre sustentabilidade E meio ambiente Tá? Aqui estão as sugestões Esses seis Balõezinhos Mais fortes Aqui ó Vermelhinho Amarelinho Azul Eles são os itens Que vocês podem Incluir no texto De vocês Ah, eu vou falar Sobre sustentabilidade Mas eu quero falar Sobre as conferências Ambientais Que existiram Como a conferência De Quito Ou Rio mais 20 Ah, eu quero falar Sobre a Rio mais 20 Então põe lá Cria um link Para a Rio mais 20 Uma página Que fala sobre a Rio mais 20 Link aqui E quando a pessoa Estiver lendo o seu texto Conferências ambientais Ela vai olhar Rio mais 20 E vai poder clicar Em Rio mais 20 E ir para uma página Que explique sobre isso Uau Deu para entender? Deu Mais ou menos Prô Tem pessoa brincando no chat A botra está brincando no chat Sim Mano, a botra não tem o que fazer É Perfeito Então